Olá, meu nome é Edineide Rodrigues de Souza, trabalho com cozinhar há muitos anos. Eu estou aqui hoje para apresentar a vocês, fazer para vocês um prato típico da nossa região, bem sertanejo, da culinária sertaneja, que é o arroz mexido, o arroz de festa com a galinha de capoeira. Este projeto foi contemplado com o prêmio Chico Fogueteiro de Cultura da Lei Aldir Black, uma organização do governo municipal de Iguaraci e Secretaria de Cultura e Turismo. Vamos iniciar pela galinha, certo? Vamos pegar a galinha, ela já está lavadinha, cortadinha, que é para adiantar, né gente? Que dá trabalho tratar uma galinha de capoeira. Ela já está lavadinha, eu lavei umas três águas, lavei com vinagre e com limão. Depois lavei novamente, ela já está aqui toda limpinha e vamos começar a temperar. Eu gosto de temperar na panela, diretamente na panela, eu não gosto de temperar fora, certo? Vou pegar a panela para a gente. Então, colocamos a galinha. É frango não, é galinha mesmo. Galinha caipira, a cor dela é bem diferente. Eu já tenho um cortado aqui para antecipar as coisas. Eu tenho aqui uma cebola bem grande, então eu não vou colocar ela toda. Eu vou colocar mais da metade, porque eu vou deixar um pouquinho para a água do arroz, que também vamos utilizar o caldo, mas eu gosto de temperar também a água por fora, né? O arroz por fora. Vou deixar um pouquinho da cebola para temperar a água do arroz, pouquinho mesmo. Aí tenho um tomate e meio, um tomate e meio. Vou colocar também quase todo, não coloco todo porque eu também vou deixar para o arroz, pouquinho. Aqui eu tenho um pimentão pequeno, picadinho, e tenho quatro pimentas de cheiro. E vai assim, do gosto de cada um, né? Eu estou dando uma ideia a vocês, mas se gostarem de mais pimentão, de mais pimenta, pode colocar. Vou colocar também quase todo, deixando um pouco para a água do arroz. É muito gostoso, gente. A gente gosta de... O sertanejo gosta, na verdade, de servir esses pratos típicos aqui. Esse aqui, principalmente, é um dos mais pedidos pelo pessoal que vem do sul e do sudeste. Então, aqui eu tenho a pimenta do reino. Só um pouquinho. Eu não vou sair, gente, do tradicional, não. Porque eu vi minha mãe, minha avó, temperava. Não usava. Eu não vou usar caldo quinó, eu não vou usar sazon, porque antigamente isso não existia. E eu cresci vendo elas temperando assim. Então, para mim, tira muito o gosto da comida. E como é a comida típica, eu quero que ela fique no sabor original. Aí vamos colocar um pouquinho de... Aqui eu tenho o cuminho com o coentro seco ralado. Vai bem do gosto de vocês. Aqui eu vou colocar mais ou menos uma meia colher de já. Vamos dizer. Não coloque muito, não, porque senão fica o sabor muito forte. Quer dizer, eu não gosto de sabor forte, né? Vocês que sabem. O colorau... O colorau vai bem a gosto também. Vou colocar uma colher dessa daqui. Bem cheia. Mais outra. Eu vou deixar um pouquinho mais vermelhinho, porque a gente vai utilizar o caldo para o arroz. Então, o arroz já é roxo. Mas para ele ficar com a cor melhor. Tá bom? E são coisas que vocês podem colocar a gosto de vocês. E também podem ir ajustando ao gosto. O sal. Cuidado com o sal, né? Como eu não uso caldo quinoa e não uso sazón, eu vou colocar duas colherzinhas dessa daqui. De sal. Depois a gente vai ajustando. Quando a gente for vendo, se precisa mais, né? O vinagre. Um pouquinho do vinagre. Eu quase não uso óleo nas minhas carnes guisadas. Porque a carne, por mais magra que ela seja, ela já possui a sua gordura natural. Mas é só um pouquinho. Porque dizem que fica mais sabroso, né? Mais ou menos uma colher de sopa. Se muito for. Aqui eu tenho seis dentes de alho. Bem picadinho. Bem socadinho. Seis dentes de alho. O alho pode colocar à vontade. Porque é bom para sair. Então, eu vou colocar quase todo. Porque eu vou deixar também um pouquinho para a água do arroz. Tá vendo? Quase todo. E aqui eu tenho o cheiro verde. O cheiro verde é a gosto. Aqui o cheiro verde que eu estou usando aqui é coentro e cebolinha verde. Eu vou colocar todo na carne. Porque no arroz eu só coloco quando eu vou tirar do fogo. Lembrando que quando eu vou tirar a carne do fogo, também quando ela está pronta, que eu desligo o fogo e acrescento mais cheiro verde porque dá mais sabor. Então, assim, eu não gosto muito de mexer com uma colher. É tudo no que eu cresci vendo, minha gente. Eu cresci vendo minha mãe, minha avó, eles faziam assim. E, sei lá, para mim fica um gosto diferente. Eu gosto, na verdade, de mexer com a mão. E é isso que eu vou fazer. Minha mão já está higienizada, lavadinha. Não se preocupem. E eu vou botar a mão na massa. Eu gosto de fazer isso. Sei lá, eu tenho a impressão que pega o sabor melhor dos temperos na comida, né? Você misturando assim, certo? Vá sem medo. Fica um cheirinho, mas é um cheirinho de coisa boa. Que tempero é bom, né? Não tem problema não. Depois lava com vinagre e tira o cheiro mais forte. O vinagre é bom para lavar a mão, para tirar o cheiro mais forte, viu, gente? Pronto, eu só vou provar o sal quando estiver no fogo. Olha, o ideal seria fazer o quê? Do jeito que está aqui, eu gosto de deixar pelo menos uns 30 minutos tomando o sabor dos temperos. O mínimo, 30 minutos. Pronto. Agora, dando seguimento, né? A nossa galinha de capoeira. Já passaram-se os 30 minutinhos. Então, vamos colocar no fogo. Para ela dar mais uma refogada. Para ela dar, melhor, uma refogada antes que a gente coloque água. Ela solta um pouquinho de água. Ela já solta a carne de galinha, né? Ela solta uma agrinha dela mesma. Como também ela foi lavada, né? Então, ela tem água. Daqui a pouco a gente vem, mexe um pouco. Quando ela refogar um pouco, a gente coloca a água para colocar no fogo. Vamos agora temperar o arroz, né? Enquanto está na refogada, vou pegar o arroz aqui. Gente, esse arroz, ele tem um grão duro. Então, eu gosto de deixar ele um pouco de molho. Estão vendo? Não é de um dia para o outro, não, viu? Uns 30 minutos, uma hora, mais ou menos. Aí eu tiro essa água. Porque aí vai acelerar mais o cozimento dele. Porque ele é bem duro mesmo, esse grão. Desse arroz. Aí vamos colocar. Aqui está a panela com água. Eu vou colocar o arroz. Olha aqui, eu não tenho um quilo de arroz, não. Porque minha panela não ia caber. A panela maior que eu tenho aqui para fazer o arroz é essa. Então, eu tenho mais ou menos... Aqui eu tenho mais ou menos uns 800 gramas de arroz. Eu coloco o arroz. Aí vou colocar os temperos que eu deixei. A cebola. Não é muito, não, gente. Por quê? Porque ele vai o caldo da carne, viu? A cebola com pimenta de cheiro... Ou pimentão, com pimenta de cheiro. Desculpem. O tomate. O alho. E lembrando, quiserem colocar cheiro verde agora, podem colocar também. Mas eu não coloco, não. Porque o cheiro verde, quando é muito cozinhado, tira o sabor dele. Eu deixo para colocar quando eu vou tirar do fogo. Aí aqui eu vou colocar muito pouca pimenta do reino. Aqui está misturado, gente. Pimenta branca com a pimenta preta. Vou colocar um pouquinho de cuminho com o coentro ralado. Coentro seco ralado. Um pouquinho do colorau. Vocês viram, né? Eu não uso chato de tomate, eu não uso quinó, não uso sazón. É tudo natural. Para ficar no sabor de antigamente mesmo. Porque antigamente não existia essas coisas para usarem, né? Um pouquinho do colorau. Um pouquinho. Porque além do arroz já ser roxo, vermelho, ele vai também o caldo da carne. E eu não coloco vinagre aqui, não. Coloco só um pouquinho, um fiozinho de óleo. Muito pouco. E o sal. O sal também é aquela coisa. É a gosto, né? Como a minha comida é uma comida que dá para qualquer pessoa e pertence comer, eu vou colocar só um pouquinho. E depois a gente prova. Dá uma mexidinha. E já pode levar ao fogo. Aqui eu acredito que eu tenho uns dois litros de água. Mas pode ter certeza que para terminar de cozinhar esse arroz vai mais água. Viu? Então vamos levar ao fogo. Dá para você levar ao fogo baixo, porque a carne ainda... Agora que começou a refogar, né? Vamos acender o fogo. Quando começar a ferver, levantar a fervura, aí você pode baixar o fogo para ele ir cozinhando devagarinho. Vamos dar uma mexida na nossa carne para ver como é que ela está. A gente vai dar um cheiro, se vocês pudessem sentir esse cheiro. E é muito bom. Está vendo? Tomando tempero. Daqui a pouquinho é que eu coloco água. A próxima mexida eu já posso colocar um pouco de água e deixar começar a cozinhar, né? Demora um pouco. Essa daqui, gente, eu não sei dizer a vocês se vai demorar, porque vai muito da carne, né? Tem umas galinhas, umas galinhas caipira, galinhas de capoeira, que se você botar na pressão, muito tempo, fica só os ossos. Porque os ossos não desmancham, que é muito duro. Aí se a galinha for nova, ela cozinha mais rápido. Então você tem que ter muito cuidado. Se for botar na pressão, tem que ter cuidado com isso aí. Porque se não for na pressão, mesmo ela sendo nova, ela demora muito tempo para cozinhar a galinha de capoeira. Mesmo sendo nova, viu? Então vamos esperar só mais um minutinho. Pronto, gente, voltando. Vamos dar uma mexida e ver se já está bom de colocar água, né? Vamos ver aqui. Olha a cor como fica bonito. Bem vermelhinho, porque vai ter aqui água suficiente para cozinhar o frango. E ficar caldo para comer com a carne. Porque quem quiser também pode botar no cuscuz, fazer a farofa, o pirão. E botar também o caldo no arroz. Pronto, aqui já está bom da gente colocar água. Vou pegar a água aqui. A água você coloca, como é galinha de capoeira, você coloca até cobrir a carne. Assim. Eu vou dar uma dica a você, gente. É o seguinte. Se a galinha for muito nova, ela cozinhar rápido e ficar muito caldo. Assim, mesmo você tirando para o arroz e ela ficar desgostosa. Então o que é que você vai fazer? Você vai tirar o caldo do arroz. O caldo que for utilizar para outra coisa, se quiser. E no restante você coloca mais um pouquinho de tempero. Um pouquinho de cuminho, um pouquinho de alho, de cebola e coentro. Mexe, ferve e pronto. Não vai tirar o sabor da sua galinha, viu? Pode fazer isso sem medo. Pronto, agora vamos tampar a panela. Vou apanhar para tampar essa panela aqui, né gente? Põe aí não, foi de primeira. O arroz ainda não está fervendo. Agora vamos aguardar. Como eu não sei se essa galinha é dura ou é muito dura, ou uma coisa, uma galinha que dê para cozinhar até fora da pressão. Dá quando começar a chiar, a gente conta no máximo 10 minutinhos, desliga o fogo e olha. Aí quando estiver tudo prontinho aqui, eu volto com vocês. Até lá. Pronto, gente. Vamos dar continuidade aqui, né? O frango, a galinha já está pronta. E o arroz também já está cozinhado só nos temperos. Já dava até para comer, se quisesse. Mas muito mais gostoso é com o caldo da galinha. Então vamos fazer isso. Pronto, vamos ligar o fogo novamente no arroz. Colocar o caldo da galinha. A galinha já está pronta. Está aqui, ó. A galinha é pronta. Pronto. Vamos colocar o caldo no arroz. Eu não gosto de deixar o arroz duro, não. Porque, quer dizer, a espécie, né? Dura. Porque quando ele vai esfriando, ele vai endurecendo. Então eu gosto de deixar ele um pouco mole. Porque quando ele estiver mais frio, estiver morno, Aí ele fica numa consistência boa. Não vai ficar tão duro. Igual reboco, né? Vamos colocando aqui. Mexendo. Porque agora é só mesmo para dar o sabor ao arroz. Porque o arroz já está cozinhado. Esse aqui é o caldo. Agora é só para dar o sabor ao arroz. O que é isso? daqui a pouquinho tá pronto não vai precisar também deixar mais o arroz muito tempo no fogo porque como o caldo tá fervendo né e o arroz já está bem cozinhadinho é só dar cheio na espécie que eu quero aqui não a gente está um cheiro não tá câmera vocês estão vendo porque eu digo a vocês que façam bem temperadinho para não correr o risco da carne ficar sem caldo e aí vai tirar caldo de ontem para o arroz né porque mesmo temperando ele o arroz ele leva bastante caldo porque senão ele não fica tão bom você tá vendo eu gosto de deixar ele assim molinho ele cai não segura na colher porque quando ele tiver morno ele vai estar mais consistente então vai do gosto de cada um se você quiser deixar secar mais também tem gente gosta dele mais a espécie mais dura eu prefiro assim porque ele não corre o risco de ficar duro aquela coisa dura que você fica balançando a colher para cair no prato então assim já tá pronto que eu vou colocar agora coentro vou pegar aqui cheiro verde como já tá pronto a carne eu falei para vocês né que eu gosto de finalizar com cheiro verde aí eu coloco mais um pouquinho de cheiro verde na carne e no arroz e agora é só mexer e está pronto e aqui eu também só faço mexer eu vou usar a mesma colher porque é uma comida só praticamente né gente e aqui também a carne para misturar o cheiro verde com toda a carne aí fica mais cheiroso ainda vem quando está bem cozinhadinha a carne gente e não levou muito tempo nessa minha panela a pressão dela é bem fraquinha eu já botei nela exatamente com medo de botar uma pressão mais forte e isso para passar a galinha pronto está pronto aqui e aí se vocês preferirem o cuscuzinho uma coisinha mais isso aqui já é uma refeição maravilhosa bem pessoal agora nesse momento dando continuidade eu vou apresentar para vocês o outro prato típico do nordestino né do sertanejo exclusivamente que é o sarapatel vou pegar aqui para vocês virem verem o o que eu faço sarapatel muita gente usa vários tipos de vísceras né porque são vísceras essas aqui são as vísceras do bode eu particularmente só uso o fígado e o sangue muita gente coloca bofe coloca coração mas eu não aprendi assim né vi minha mãe fazendo assim minha avó também somente com o fígado e com o sangue então de início nós vamos temperar a gente já compra a gente compra eles inteiros né mas escaldado mas a gente em casa também deve dar uma boa limpadinha se quiser dar mais uma escaldadinha é lavar bem né porque são vísceras tem o não tem um cheirinho muito agradável então você tem que fazer uma limpeza bem feita com limão com vinagre lavar direitinho e sai aquele odor muito forte que tem né vamos começar temperando primeiro o fígado ou melhor vamos temperar os dois juntos juntos assim vou colocar tempero nos dois só que separados por quê primeiro vai ao fogo o fígado porque o sangue ele desmancha com facilidade e a gente já coloca ele assim então quando é uma cozinhada boa no fígado é que a gente acrescenta o sangue eu vou pegar umas coisas maiores pra gente temperar melhor eu vou colocar o sangue aqui como não vai pro fogo agora como ele não vai pro fogo agora eu vou temperar ele aqui e já na panela eu tempero o fígado eu não como eu já disse a vocês no prato anterior eu não sou muito eu não gosto de usar muito óleo nas carnes em nenhuma comida eu uso óleo muito óleo mas nesse aqui eu vou usar a banha de porco feita a caseira né que ela é mais saudável do que essa gordura que a gente compra né o óleo de soja, óleo de girassol, essas coisas aí eu uso um pouquinho muito pouco também só pra dar um gostinho mais ou menos uma meia colher de sopa pra esse tanto minha gente eu acredito que aqui deve ter uns 800 gramas de não chega a ter um quilo de fígado uns 800 gramas e aqui tem menos porque o sangue ele pesa menos deve ter uns 500 gramas 600 gramas eu vou esquentar um pouquinho derreter um pouquinho essa gordura pra gente dar início ao tempero só um pouquinho então o sertanejo é muito inteligente né essa questão de fazer buchada de fazer sarapatel foi foram ideias de pessoas bem antigas muito antigas né que foi pra o aproveitamento das vísceras dos animais pra não jogar fora né então vamos fazer vamos fazer essa mistura aí foram dando nomes dando nomes eu conheci por sarapatel por buchada eu acredito que a maioria das pessoas talvez tenha tido outros nomes mas eu não sei ao certo então a gente vai temperar aqui vai colocar a gente vai colocar o fígado e vamos colocar os temperos eu vou colocar os temperos secos primeiro que é o cominho com coentro ralado mais ou menos meia colherzinha de chá de cominho com coentro ralado aqui também daqui eu vou colocar menos de meia colher porque como já tem aqui senão vai ficar muito forte mas é a gosto viu gente tempero assim a quantidade é a gosto porque se ficar muito forte tira o gosto da comida aqui é a pimenta branca com pimenta preta ou só pimenta preta pimenta do reino vocês que sabem só um pouquinho mesmo vamos temperar os dois juntos porque o bom é porque enquanto for cozinhando o fígado o sangue vai pegando o gosto dos temperos o colorau vamos ver aqui mais ou menos quanto umas duas colherzinhas assim de chá e mais um pouco aqui é uma comida muito gostosa hoje eu vou fazer sarapatel com cuscuz uma comida bem típica mesmo do nordestino do sertanejo um pouquinho de vinagre aqui mais ou menos meia colher de sopa aqui também mais ou menos meia colher de sopa o sal o sal é bem a gosto viu gente como eu já falei pra vocês no prato anterior vai muito do paladar de cada um quem pode comer mais sal e quem gosta acrescenta mais e quem não coloca pouquinho certo vamos dar uma mexida ó aí a gordurinha que eu derretei tá vendo já vai dando aquele brilhozinho e dá um saborzinho especial agora pouquinho gente porque gordura demais não faz bem a ninguém né muita gente que vem do sul do sudeste aprecia muito mas também temos pessoas que não gostam daqui mesmo da região foram criados comendo quando criança e depois disseram que não gostavam mas é uma comida muito boa e e assim é uma comida que você tá vendo que do animal que você tá aproveitando pra não jogar fora porque as coisas não estão fáceis pra jogar as coisas fora né aqui vamos aos outros temperos aqui eu tenho uma cebola grande bem picadinha tenho não tenho um pimentão não eu tenho mais ou menos tem um pimentão pequeno você tira só uma tirinha e coloca o resto de um pimentão porque um pimentão todo ia ser muito aí eu tenho aqui quatro pimentas de cheiro grandes pimenta de cheiro é muito usado por aqui viu e um tomate grande também aí vamos ao alho alho eu tenho cinco cabeças de alho bem generosas usem bastante alho e usem bastante cebola eu aprendi gente uma nutricionista que eu trabalhei com ela que ela ela não deixava a gente usar cominho porque ela disse que é muito ofensivo e o paladar não fica muito bom mas só ela disse fica forte mas porque ela não gosta mas só um pouquinho como eu coloquei aqui vai dar um saborzinho e não vai fazer tanta diferença não vai ficar forte o cheiro verde que é o coentro com a cebolinha é aquele mesmo esquema eu coloco agora e quando for para tirar do fogo antes de desligar o fogo eu coloco mais desligo o fogo mexo e abafo a panela olha o colorau que eu coloquei porque é o seguinte muita gente diz que colorau não dá gosto realmente colorau não dá sabor colorau dá cor mas procure colocar muito que você vai ver se ele não dá um sabor e o sabor ruim viu o colorau se for usado demasiadamente ele dá um sabor meio amargo sei lá um sabor estranho então não é legal colocar colocar seu gosto na verdade cada um faz do jeito que gosta aí vamos mexer isso aqui vamos colocar esse no fogo enquanto eu mexo esse daqui e molhar a massa do cuscuz deixa eu pegar a colher aqui para mexer eu vou colocar gente só um pinguinho de água porque como ele está bem seco só mesmo para refogar um pouco viu e também como eu não uso muita gordura aí senão ele vai pegar muito no fundo da panela eu boto um pouquinho de água só mesmo para dar uma refogadinha se precisar mais um pouquinho para refogar eu coloco mais um pouquinho mas vamos aguardar aqui mas vamos terminar de mexer isso aqui para misturar todo o tempero enquanto vai cozinhando ali o sangue vai pegando o tempero né e é uma comida rápida assim rápida para cozinhar porque para você cortar tudo picadinho e veja só quando você comprar nos lugares por aí tem congelado quando não tem por aqui a gente é bom que a gente acha fresquinho né mas esses lugares capitais lugares mais longe do sertão a gente acha congelado aí vem também vem um pedaço de bofe vem língua vem pedaço de coração aí se vocês quiserem usar vocês que sabem mas vocês vão ter que lavar bem tal e vocês vão ver a diferença que é se vocês fizerem façam separados e depois façam juntos vocês vão ver a diferença porque e não joguem não não joguem não que não for usar congelem porque eles são usados na buchada viu eles são usados na buchada o sarapatel só leva isso aqui mas a buchada leva o bofe a buchada leva o coração leva tudo vamos deixar um tempinho eu vou cobrir e colocar a tampa aqui e vamos molhar a massa do cuscuz minhas mãos já estão higienizadas porque eu gosto de mexer a massa eu vou cuscuz com as mãos para ver o ponto vejam só eu não tenho uma medida de água eu vou estar mais ou menos aqui para dizer a vocês aí muita gente pode dizer mas cuscuz é fácil sim cuscuz é fácil mas tem muita gente que ainda não sabe fazer né meu esposo tem uma tia mesmo em São Paulo que o marido dela só come cuscuz assim um cuscuz bem feito que ele diz quando tem alguém daqui por lá que ele pede para fazer porque ela não sabe e muito sertanejo também minha filha tem 21 anos de idade e ela agora que veio aprender fazer um cuscuz porque ela também não sabia eu vou colocar mais ou menos os 200 ml de água para ver se é o suficiente ou se precisa de mais porque eu geralmente coloco no olho assim a olho mesmo vamos colocar um salzinho na massa misturar você pode fazer o flocão é porque assim a questão da água na massa do cuscuz também vai muito de acordo com a massa essa daqui ela tem uma massinha fina também mas já tem aquela muito mais fina tem o flocão que é mais grosso do que esse que leva menos água que na verdade o bom seria o cuscuz da massa do milho ralado em casa fiz demais isso é outra coisa mas como hoje não se usa mais infelizmente né levantávamos eu e meu irmão de 5 horas da manhã todos os dias quando crianças minha mãe colocava um caldeirão bem grande de milho de molho que levava uns 3, 4 quilos de milho todos os dias a gente acordava às 5 horas da manhã aliás levantava às 5 horas da manhã hoje a gente vai levar só mais um pouquinho de 50 ml mais ou menos e a gente moía o milho até ele virar toda a massa era moendo minha mãe peneirando aí deixava o xerém pra fazer um pouco e o resto era todo virar massa aí eu ou minha mãe ia torrar a massa pra fazer a farinha de milho tirava pra fazer cuscuz e também fazer bolo de caco porque era comida da gente eram essas comidas assim coisas naturais coisas feitas naquele momento é bem diferente de hoje só mais um pouquinho porque ela não pode ficar muito molhada mas também ela não pode ficar muito seca eu acredito que aqui já vai dar o ponto aí deixa descansar um pouquinho porque ela cresce você vai ver que essa massa vai crescer ó quando você fizer assim ó que ela ficar assim sem estar ensopado né ó ela não está ensopada se ficar escorrendo água entre os dedos aí não vai dar certo a massa vai ficar dura tipo aquela coisa emborrachada e assim não assim ela já pode descansar daqui uns 5 minutinhos no máximo já está boa colocar no fogo vamos mexer aqui deixa eu lavar a mão e vamos mexer a nossa panela vejam só não precisou botar mais água para refogar olha só já está um cheirinho muito bom e é rápido para cozinhar viu daqui a pouquinho está bom vou colocar água não precisa ser muita água cheirinho muito bom vamos colocar uma água o ajudante o ajudante o ajudante curioso aprender a cozinhar também né pronto gente vejam só essa água aqui deixa eu dar uma provadinha no sal leva só um pouquinho não vou colocar não agora não porque porque tem o sangue tem sal então depois que eu colocar o sangue eu provo o sal novamente para ver se vai precisar e eu acho que eu vou ter que mudar de panela então vou fazer o seguinte daqui a pouco a gente volta eu vou mudar de panela quando tiver quase pronto que eu for colocar o sangue e colocar o cuscuz no fogo aí a gente volta pronto gente voltamos o fígado que eu coloquei no fogo antes do sangue eu tive que mudar de panela né como eu falei porque aquela panela não ia caber quando colocasse o sangue já está no ponto não pode cozinhar na verdade como ele já é escaldado né ele já é praticamente cozinhado já então aqui eu vou colocar o sangue agora vamos colocar o sangue eu não vou colocar todo eu vou colocar um pouco e mexer para ver se se vai levar todo é tanto sangue deixa eu dar uma mexida aqui isso aqui com uma farinhazinha de mandioca uma farinhazinha de milho é muito bom um arroz em branco para quem gostar vamos colocar o resto né a gente vai colocar o resto do sangue vamos colocar mais um pouquinho de água eu vou colocar um pouco de água aqui para a gente aproveitar o que tem na na bacia não desperdiçar né vamos ver mexer ver se precisa mais um pouquinho de água e provar o sal porque também se ficar muito frio de sal aí também não é bom né ficar no ponto só mais um pouquinho de água muito pouco porque isso aqui também não pode ficar cheio de água não vamos lá provar vou acrescentar só um pouquinho de sal mais ou menos deixa eu dar uma olhada aqui uma colherzinha assim de chá nem toda vamos dar uma mexida agora esperar ferver e cozinhar os temperos que estavam no sangue que é rápido também isso aqui é um prato bem rápido viu gente depois que estão cortadas as coisas né porque para cortar é o que dá mais trabalho eu já coloquei a água do cuscuz no fogo a cuscuzera no fogo e vou colocar a massa veja só aqui ó ela fica assim soltinha tá vendo porque aí ela vai ficar uma massa fofinha quando ela cozinhar não vai ficar seca e nem vai ficar dura ela fica uma massa fofa um cuscuz fofo aqui só tem um pacote mas é bastante rende muito tá vendo vamos lá o cuscuz também é rapidinho para cozinhar meu ajudante no que mais vinha ali para a janela olha só gente como rende um pacote de 500 gramas de massa de cuscuz uma cuscuzera enorme então agora é esperar uns 10 minutinhos acredito que está o cuscuz e o sarapatel vão ficar prontos todos os dois de uma vez a gente volta já pronto gente estamos aqui com o sarapatel pronto desligar o fogo vejam só está vendo ele fica não fica com muito caldo então apaguei o fogo acrescentei o cheiro verde mexe bem direitinho e está pronto para ser servido e o cuscuz também muito cheiroso está pronto bota o cuscuzinho o sarapatel e é este o prato de hoje como se usa o prato de hoje o o con as 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 E aí